E começou a temporada de contratações de estagiários, isso mesmo é que nesse segundo semestre as vagas aumentam em média, olha só, 30%. Quem tá na faculdade fica com a cabeça nas aulas e também no futuro. Os alunos deste curso de gastronomia sabem que aprender tudo na prática, antes mesmo de pegar o diploma, vai ser fundamental. A gente pode colocar, buscar uma área específica, seja numa lanchonete, um restaurante, agregando ao que você pretende para o futuro mesmo. A gente coloca frente ao mercado e à realidade da profissão. Para quem já está procurando uma oportunidade, chegou o momento ideal. Isso porque no segundo semestre começa uma nova temporada de estágios. Nesse período as vagas chegam a aumentar até 30%. É que muitos contratos de estagiários matriculados em cursos semestrais terminam agora. Daí é só bater e, claro, torcer bastante para que a porta do futuro profissional seja aberta. As portas se abriram para o Fernando no segundo semestre do ano passado. Ele está no quarto ano de engenharia elétrica e trabalha nesta empresa que constrói painéis de energia solar. É um conhecimento extra aí na faculdade, você pôr em prática o que você aprende e adquire nosso conhecimento. A faculdade é uma base boa, mas você aprende mais na prática, trabalhando, que você pega uma noção melhor ainda. Quem ensina tudo para o Fernando é o Renan. Hoje ele é o engenheiro elétrico responsável pelos projetos da empresa e começou igual ao Fernando, como estagiário. A experiência prática traz um questionamento muito importante que, às vezes, se eu não tivesse, eu não teria imaginado. Então, por isso que alinhar a prática com a parte teórica, a formação teórica que a faculdade dá é sempre bacana para qualquer formação. Neste semestre, duas vagas de estágio foram abertas na empresa. Aqui é assim, ensinar hoje para contratar amanhã. Nós temos exemplos aqui de todas as pessoas que trabalham conosco, que a maioria delas, na parte de engenharia, é estagiário. Começou conosco há cinco, seis anos atrás e hoje nós temos orçamentistas formados, engenheiros formados e todos eles trabalhando conosco. Então, eles reconhecem, eles gostam da empresa por causa disso e a gente tem um profissional que vai ficar conosco aí, ó, por um grande tempo. Para que essa primeira oportunidade seja realidade para você que está se dedicando aí na sala de aula, tem dicas que vão fazer toda a diferença. A pessoa tem que querer e buscar. É importante que ela diga para todos que a conhecem que ela está buscando e que ela tome atitude. Levante, faça seu currículo, vista-se adequadamente e vá à busca dessas oportunidades.